Há alguns meses, os livros e os cadernos passaram a fazer parte da rotina da dona Leontina. A idosa interrompeu os estudos muito cedo, antes mesmo de concluir a quarta série. Eu parei de ir para a escola porque eu não tive, não tinha oportunidade de estudar. Meus pais, a gente veio de uma família muito simples. E aí a gente mudava muito, né? Então não tinha como, e era muito difícil também. Mas a vontade de voltar para a sala de aula falou mais alto. Por isso, aos 66 anos, a aposentada criou coragem e decidiu concluir o ensino fundamental. Para mim foi muito, está sendo muito bom. Estou aprendendo muita coisa? Graças a Deus. Estou aprendendo a ser mais, né? Ter mais, assim, paciência e foi muito bom para a minha saúde, para a minha cabeça. E os professores são muito bons. E a idosa foi inspiração para a Simone, que aos 40 anos também voltou para a escola. A vendedora contou que abandonou os estudos cedo, para cuidar primeiro dos irmãos mais novos, depois das três filhas. Eu tentei voltar ao supletivo, mas não consegui porque eu já tinha as minhas filhas. E hoje, em 2023, eu estou aqui no EJA e estou amando estar na escola, voltar a estudar. E creio que há um futuro para mim ainda. Meu sonho é ser psicólogo. E eu estou lutando porque eu ainda confio, ainda tenho esperança que eu vou conseguir. A modalidade de educação para jovens e adultos de Vitória, popularmente conhecida como EJA, além de trazer os alunos de volta para a sala de aula, possibilita o desenvolvimento e o preparo deles para o mundo do trabalho. Em Vitória, 16 unidades de ensino da Rede Municipal oferecem a EJA para estudantes a partir dos 15 anos. São 718 vagas abertas na modalidade, 537 para a EJA e 181 para a EJA profissional, modalidade que oferece para as pessoas maiores de 18 anos cursos profissionalizantes gratuitos. Nas nossas escolas de Vitória, eles saem com essa certificação do ProEJA FIC em 3 anos de operador de computador. É um curso que a gente pode chamar de qualificação profissional. E para além desse curso, a gente tem parcerias com institutos tecnológicos como o IFES, por exemplo, como o SENAC, que tem oferta de outros cursos variados de qualificação profissional. De acordo com o IBGE, em 2022, 40,7% dos capixabas com idade entre 15 e 29 anos estavam ocupados e não estudavam. Ainda segundo o Instituto, no Estado, a taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais foi de 4,7%. Já entre os capixabas de 60 anos ou mais, o índice atingiu 15,7%. Seja no combate ao analfabetismo, na inclusão dos alunos nas salas de aula ou na busca pela realização de um sonho. O ensino de jovens e adultos é uma importante ferramenta. A gente fala que a EJA é uma reparação, ela é uma garantia de direitos. Que às vezes a pessoa não teve oportunidade na infância ou no período considerado regular para frequentar a escola. Então a gente fala que ela é uma espécie de reparação de direitos, de garantia de reparação de direitos. A dona Leontina é prova de que nunca é tarde para recomeçar, para aprender e deixa um recado aos mais jovens. Principalmente que a gente que está aí de bobeira em casa, não é perder tempo não. Porque se a gente está tendo essa oportunidade, não deve perder tempo. Porque principalmente para os jovens, que é uma oportunidade de sair daqui até com emprego na mão. E a gente está tendo essa oportunidade, não deve perder tempo.